E bora que bora Mutanteira, goleão chavoso aí pra rapaziada Bora meu parça, eu tô no queijão monstro mano, eu vou acelerar a violenta bugateira parça Cê é louco tiozão, Mutanteira tá no queijão monstro aí manos Goleão monstrão de Bugatti Veiron naquele pique, bora que bora Mutante Bora manos, lembrando aí que eu e o Gale tá gravando né, não Gale? Nós dois tá gravando galerinha, agora os golias vão ser assim mano, vai ser gravado tanto no canal do Mutante Quanto no meu canal a mesma corrida pra facilitar a nossa gravação e pra vocês aí, tá ligado? O poder tá assistindo a visão dos dois, porque é totalmente diferente do jeito que eu piloto e que ele pilota né mano É galera, é isso aí, ó o cara batendo no C aí É mano, e ah deixa eu só explicar um negócio pra galera aqui Mutante, rapidão Tipo assim, galerinha, eu, cês lembram que eu modifiquei meu G27, tá ligado? Eu troquei o meu volante e pra trocar o volante cê precisa colocar um suporte, que é uma flange galerinha E como nós pilotamos muito perigosamente, tá ligado? Que nem louco Nós é louco na pilotagem A flange de plástico não aguentou mano, tá ligado? O plástico quebrou, tá ligado galerinha? Então por isso que eu tô jogando no controle hoje, tô fazendo facecam Mas eu já tô providenciando aí uma de aço, tá ligado? E pra aguentar nós o bagulho tem que ser de aço, tá ligado? Tô providenciando uma de aço aí pra colocar aqui E acho que se ele ser nessa semana, na outra aí, as gameplays já voltam aí normal com o volante, né Mutante? É isso aí galera, sempre tem um imprevisto aí, aconteceu isso agora E logo mais aí o galho tá de volanteira aí Na hora que eu tava começando Vamos fortalecer aí E foi na hora que nós só começamos a gravar galerinha que deu esse BO aí Já deu uma batidinha aqui galera, mas não repara não galera Que é porque eu tô acostumando no controle, tá ligado? Eu não jogo no controle, não gosto galera, só gosto de jogar no volante Então, não repara não só errar Tá ligado? Porque é totalmente, é outra trocada né Mutante? É outra coisa né? É outra coisa né? Tem nada a ver com o volante Tem nada a ver Você é louco tiozão Só sei que eu tô andando quente aqui no bagulho hein mano Você é louco Controlinho tá estralando aqui na mão Eu tô monstro parça, passou um cara aqui de pocheira aqui O cara é violento mano A milhão Pelo menos nós estamos jogando de equipe Se você chegar na frente aí ou chegar na posição mais ou menos Já tá bom Já tá bom Já tá bom né? Eu garanto pra você que eu vou levar isso aqui mano Nossa equipe vai Demorou Tem que levar o bagulho E nós estamos jogando com o bugateiro original né Mutante? É original galera Falaram aí pra gente aí que a gente só tava meio carro no talo e jogando e pá Agora tá original né Galio? Agora tá tudo original né mano galera? É porque vocês só jogam de carro tonado e quero ver andar com o carro original Então tamo aí Original Os dois bugate original Pesadão Pesadão mano O controlão daquele pico Nós tá como? Nós tá na tocada violento parça Cê é louco mano Cê é louco tiozão E eu tô aqui Mano parece que é a primeira vez que eu tô jogando força Na moral Cê é louco mano Não mas eu tô indo bem Não tô indo mal Eu tô Deu uma encostadinha ali atrás ali mas Coisa de leve tá ligado? Pode crer Nós tá como? Eu tô monstro parça Eu tô descendo quente aqui mano também Mano Eu tô pesado tio Pesadão Uh Mano Fiz a curva no limite aqui agora hein Cê é louco tiozão Mano O cara tá andando muito aqui mano Vagabundo O salafrário aqui tá no queijo O porchão Ô mano O cara peneirou mano Andou muito na frente mutante Tá louco Tá muito na frente aqui um pouco Ah vagabundo é assim né mano Vagabundo anda quente no bagulho Ele deve tá uns 6 segundos já mano Ô louco Ô mano Não é possível O antrão tá quente Eu tô andando quente também hein mano Eu devo tá uns Eu tô pesadão 8, 9 segundos atrás de você aí eu devo tá Mano E quem vai Quem tá curtindo aí nossos gulias aí Escreve Fiz on Fiz on Fiz 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 Nossa tá vendo um coinsegue aqui atrás de mim mano Sai fora tuzão Certeza Sai com esse coinsegue daqui que eu tô andando quente de bugateira Essa bugate é top mano na moral É top Mas ela tem que frear bastante nas curvas mano Muito Tem que frear muito nas curvas Mesmo originalzão corre bastante 401 já 2 Olha isso É o louco velho Tô 390 aqui agora 94 45 Vai dar 400 também eu acho hein Ó 400 Ai Ai não Deu 400 Bateu? Não quase Nossa não Ah mas você perdeu o bilão velho Eu mudei pra câmera ali Na reta eu Nossa velho É eu vi Na reta Eu tô vendo você Na reta eu sou ruim Câmera de fora até na reta eu rogo Olha eu passando aí Falou tiozão Mano Ihuuu Ha 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 É mano Vocês viram porque eu não posso jogar na câmera de fora? Meu Deus Agora eu tenho que recuperar muita jossa aqui tiozão Eu não jogo na câmera de dentro Eu jogo nos dois mano Porque eu aprendi a jogar na câmera de fora né velho Então É que tem aquela vantagem né Eu consigo jogar nas duas Vamos buscar galera Vamos buscar Só que eu jogo melhor na câmera de dentro Bem melhor É 50% De melhora Melhor É eu não consigo ir na de fora até hoje Na reta eu capotei o bagulho É louco O que é que também você perde Mano É Você perde um pouco a noção da parada tá ligado? Ah com certeza Na câmera de fora Com certeza Você não tem noção Eu sei que é um cara acostumado a dirigir na câmera de dentro Na câmera de fora você não tem noção de espaço tá ligado? Nossa o coeniceg me passou Achei que era você mano Pode crer O cara veio quente aqui Nada eu tô lá atrás Nossa Nossa mas não pode errar hein galera Meu Deus Eu tô em terceiro Os drive atar tão andando muito quente Eles tão monstros parça Cê é louco Olha isso Eu tô conseguindo jogar bem no controle Viu mutante Tô indo mal não Tá bem Tá bem pra caramba Porra Tô andando bem até no controle Eu achei que ia dar uma diferença absurda Porque A melee duke que eu não jogava no controle Tá ligado? Pode crer Porque eu não gosto de jogar no controle galera Porque eu gosto Eu gosto de jogar no volante Porque no volante Cê tem o controle do carro Nos mínimos detalhes Tá ligado? Não tem nem comparação Não bate não Bate não Vambora É original só Antes ó Fazer o que? Passei lotado ali Eu freiei bastante Mas não freou ainda Chegar na areia ali Chegar na areia Nós pega Mas cara Relaxa Chegar na areia Nós toma Eu tô no veneno Eu tô no veneno Já viu? Você apontou aqui agora? Ó Tô na bota já Já tamo buscando hein galera O vagabundo já encostou Já na quebrada hein Já tô chegando mano Tô monstro Eu tô violento Cê anda quente demais rapaz Cê tá louco Opa 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 O vagabundo derruba o pó Ah mano Cê é louco Mano o pó te fez eu rodar mano Já aconteceu isso comigo muitas vezes rapaz Eu vi Ela correu pra trás Porra mano Que isso tio Ai meu deus Já aconteceu Cê bateu na ponta dele né Ele jogou cê pra trás Já sei mano Ah mano Que desgraça Agora fodeu mano Agora Agora já era hein mutanteiro Não mano É ridículo mano Nossa mano Eu olhei pra trás bem na hora galerinha Cês viram? Mano Nunca aconteceu isso comigo Bem na hora Nossa é que aconteceu comigo umas 500 vezes já velho Que eu sempre fico pra trás Se eu tava atrás derruba as coisas Tá louco mano Agora já era Agora já era mano Eu tô em terceiro velho Tem mais dois aqui no passado Eu tava no veneno ainda de chegar ainda em primeiro ainda Tava confiante ainda nisso Por mais que seja difícil ainda Ia ser Ah eu tô andando quente atrás dos mano aqui Tô alcançando hein Mano Ih bateu na reta Bateu Dravatar bateu na reta Eles tão perto? Eles tão perto? Tão perto Tão perto Mano Nós vamos sair da praia agora Mano Eu vou buscar então Na moral mano Na moral mano Quem confia aí no papagulhão aí Vambora galera Cê é louco Passei o Porsche Tem o primeiro Boa Vou buscar mano Vou buscar Você busca Você busca hein mutante Ah mano Eu vou segurar eles aqui Eu vou segurar eles Você buscar hein Não Vai embora Vai embora Vai embora Não tô falando que se eles virem na minha cola Eu vou segurar tá ligado Se eles virem passar Ah já trava eles velho É bom pra não passar mesmo É malandro Mano me desconcentrou Aquele Porsche ali Me desconcentrou de raiva agora Fica com raiva não Tem que tá 10 segundos na minha frente Não tem como mais não Será mano? Não tem tudo isso? Ah com certeza Eu parei lá o bagulho mano Cê tá onde agora? Tô chegando na ponte Sei lá onde eu tô aqui Não dá nem pra falar mano Não dá pra falar o lugar certo Porque não tem nome aqui Saiu de surfers? Já mano Já tô descendo aí mano Tô descendo Você chegou na ponte agora Mano Bati mano Vixe Cuidado aqui Freia muito na ponte Que ele Mano Eu vim freando lá de trás E mesmo assim eu bati mano Pode frear muito Bem antes Freiei Freiei Nossa galera Cês viram? Meu Deus Mano eu freiei lá de trás Do amarelo Tá ligado? Não tinha ficado nem vermelho Eu já freiei mano Nossa E o carro foi com tudo na pedra mano Mas eu vou ganhar essa corrida aqui mano Você tá em primeiro ainda? Não Eu tô em terceiro Tô vendo aqui Tô chegando Devo estar uns 5 segundos do C4 aí Tô indo na bota dos mano aqui Na bota dos mano Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos que o bagulho é louco Ah não Não Meu Deus do céu Já era Não Eita maravilha Oh desgraçado E eu fui pra cima da montanha Aí ó Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que corridinha Olha os caras aqui Eu vou buscar Os caras tá no ban aqui Nossa Eu vou ganhar Na moral Eu vou ganhar ainda Eu vou ganhar ainda Tomara que você ganhe pelo menos Porque pelo amor de Deus Depois dessa daqui Mano Essa corrida aconteceu tudo Essa foi demais Eu bati Recuperei Bati no final Aí você bateu em mim Jogou em cima da montanha Em cima da montanha eu subi Meu Deus Foi mal aí mano Não foi pra querer não mano Não mas Minha corrida já tinha acabado já Do mesmo jeito Não ia fazer diferença Olha os caras aqui Olha os caras aqui Ih vou ganhar mano Mano Já era pra esses trouxas aí ó Ganhou Seus trouxas O que eles andam lá Eles não andam nada Eles andam na terra Os caras andam muito pouco Nossa Já era mano Levamos ainda A corrida é impossível Você é louco Meu Deus Sem condições Você é louco Essa foi demais Na moral Meu Deus do céu Daquele jeito Levamos Você é louco Jesus amado Meu Deus Eu tô indignado Com essa corrida aqui Essa foi demais Essa foi demais Eu tô indignado galera É louco Gale Valeu mano Valeu a brincadeira Fazer o que? Chegamos aí Vamo bastante Mas acontece Em quarto lugar Tamo junto galera É nóis Falou aí mutante É nóis Valeu Deixa o like Falou Gale Valeu galera Tamo junto Eu tô indignado